Esse corpo sarado Conseguiu me deixar sem ela Com um sorriso safado Garoto você me fez te alirar Quando senti suas mãos sobre meu corpo Fiquei alucinada Tanta como uma drogada Eu sei, você tem namorada Seu toque faz parte do trabalho Quero arriscar, correr o risco Você é meu petisco Por essas coxas corro qualquer risco Não precisa falar que me ama Apenas me coma Eu quero dar para o meu instrutor Sentir aquela anaconda no meu cu E ele em cima de mim Respirando no meu pescoço e me mordendo sem parar Só um instrutor pausudo consegue me fazer gozar De camiseta branca me fazendo babar Ele senta de perna aberta para mexer no celular Eu fico de boca aberta com aquela rola no calção É tão grande que parece que tá saindo do cu Quando ele começa a apertar já fico louca para chutar aquele saco Para admirar aquele monumento eu malho até no sábado Amo porque tem pouca gente aí é bagado Aproveito para fazer agachamento O safado sempre gosta de admirar Não consigo me controlar quero te chupar Eu quero dar para o meu instrutor Sentir aquela anaconda no meu cu E ele em cima de mim Respirando no meu pescoço e me mordendo sem parar Só um instrutor pausudo consegue me fazer gozar Ai que delícia me rasga toda Eu sei que você gosta de putaria Mete em mim, instrutor Eu só malho porque quero te dar Eu quero dar para o meu instrutor Eu quero dar para o meu instrutor Eu quero dar para o meu instrutor Seu toque faz parte do trabalho Quero arriscar, correr o risco Você é meu petisco Por essas coxas pulo qualquer risco Não precisa falar que me ama Apenas me coma Eu fico de boca aberta com aquela rola no calção É tão grande que parece que tá saindo do cu Quando ele começa a apertar já fico louca para chupar aquele saco Para admirar aquele monumento amalho até no sábado O safado sempre gosta de admirar Não consigo me controlar quero te chupar Eu quero dar para o meu instrutor Eu quero dar para o meu instrutor Eu quero dar para o meu instrutor Sentir aquela anaconda no meu cu E ele em cima de mim Respirando no meu pescoço e me mordendo sem parar Só um instrutor pausudo consegue me fazer gozar Eu quero dar para o meu instrutor Tchau! Tchau! Obrigado.